No ecrã da CMTV, o Ricardo Correia Matos da Ordem dos Enfermeiros. Ricardo, dou-lhe as boas-vindas ao Jornal às 7. Imagino que para um enfermeiro é difícil ver esta situação que está a acontecer no Amador Sintra, mas não só. Mas para já eu gostava de ter uma noção, Ricardo. Como é que olha para um número mais baixo do que é costume nos últimos dias? Querem número de mortos, hoje, 260, querem número de novos casos, 5.540. Olá, muito boa noite, Francisco. Muito boa noite a todos os nossos ouvintes. Isto é com um grande ânimo e uma renovada esperança que olhamos para esta redução. Não só em número de novos casos, mas também em número de mortos. Isto reflete muito bem o efeito que o confinamento e o encerramento da escola está a ter na transmissão do vírus no nosso país. Mas, infelizmente, esta redução ainda não se reflete nos hospitais, que continuam com uma grande pressão assistencial, com a sua lutação Covid e não Covid praticamente no máximo. todos os hospitais estão com taxas acima de 90% de ocupação, o que denota-se uma grande preocupação em termos de novos casos futuros ou uma recuperação da curva novamente. Portanto, eu deixaria um pedido e renovo este pedido à nossa população que continue com este comportamento adequado para conseguirmos achatar a curva, principalmente dos novos casos, para darmos aqui um alívio às nossas equipas multidisciplinares, que neste momento estão sobre uma pressão enorme e níveis de exaustão bastante elevados e aproveito e mando-lhes um enorme abraço, que têm feito um trabalho hercúleo na defesa do nosso país e na defesa da segurança das nossas populações. Ricardo, posso-lhe perguntar, é difícil ser um leigo, olhar para estes números, perceber imediatamente que eles baixaram, e baixaram muito, pelo menos desde os últimos dias para hoje, e começar, inevitavelmente, a relaxar as medidas. Bem, sei que já acabou de pedir para que isso não aconteça, mas como é que se pode contrariar esse movimento quase que natural? Através do exemplo. É esse o meu apelo a todas as entidades de lideranças intermédias, operacionais e de topo que deem o exemplo e que informem muito bem a população, que esta redução é fruto de um enorme esforço coletivo de toda a população, da nossa economia, com prejuízo pessoal, familiar, bastante elevado, mas temos que ultrapassar esta fase, temos que manter este confinamento, temos que ser muito resistentes, por caso contrário, podemos assistir novamente a uma escalada, conforme aconteceu no final do ano e no início de 2021, as primeiras semanas deste mês, e de facto com os níveis de exaustão que os grupos profissionais estão a sentir neste momento. Com a pressão assistencial bastante elevada, eu temo que se tivermos uma recuperação, negativa da curva, possamos entrar numa falência absoluta do nosso sistema nacional de saúde, portanto é muito importante termos a consciência de que não só o nosso comportamento coletivo é absolutamente fundamental, como o nosso comportamento individual será de todo imprescindível para ultrapassarmos esta fase. Ficou o apelo de Ricardo Correia Matos, da Ordem dos Enfermeiros. Ricardo, muito obrigado por ter participado neste Jornal às 7. e aí E aí